Oi galera, hoje eu vim aqui indicar pra vocês uma série da Netflix, Round 6 ou Round 6, muito boa. Essa série, ela está em top 2 hoje da Netflix. Meu, é surpreendente, eu estou assistindo, eu estou vidrada nela. É uma série que eles pegam pessoas endividadas e levam pra um jogo e o último que vencer esse jogo vai ganhar todo o dinheiro e ainda vai aniquilar todas as suas dívidas. Mas o engraçado que é que as provas que eles fazem pro pessoal são provas de brincadeiras da nossa época, da infância e quem vai perdendo vai morrendo. Nossa, é macabro, mas é muito legal. Então hoje eu vim aqui indicar pra vocês assistirem, não perca essa série, é muito boa, é da Netflix, tá bom? Essa é a indicação de hoje pra vocês, vai lá, top 2.